E aí galera, aqui quem fala é o Panda, senhoras e senhoritas, bem-vindos ao meu canal e galera Hoje eu vou trazer aqui pra vocês Tekken 7, vamos ver o que a gente pode fazer aqui no Tekken 7 Eu gosto muito da série, eu jogo desde o Tekken 3 de Play 1, acho muito maneiro E vamos ver aqui o que a gente pode arrumar com esse jogo né Galera, vamos fazer o seguinte, acho que eu vou jogar aqui um pouquinho do Arcade Battle, que é o modo tradicional do Tekken né E vamos ver aí galera, eu não sei nem se eu devo jogar tudo, porque eu quero fazer um teste Se vocês gostarem desse jogo no canal, eu posso trazer o modo história, que aí vai ser mais legal Então vamos aí ver o modo Arcade, vamos ver como é que vão ser essas lutas aí que a gente vai fazer, beleza? Então get ready for the next battle Vamos ver quem que vai ser o primeiro desafiante da gente E é a... cara, parece muito com a Xiaoyu, mas eu acho que não é ela Faz muito tempo que eu não jogo Tekken, então tem muitos personagens aí que eu não conheço direito, véi Será que é essa, o Kemi, que tá escrito ali embaixo, não sei se vocês estão vendo, mas eu acho que eu tô na frente Mas enfim, vamos jogar aqui com ela Olha lá, uma match de promoção Eu posso upar se eu derrotar ela Olha que maneira, ela é uma vampira, não é a Xiaoyu não Bom, vamos começar batendo embaixo Ah, achava que ela ia levantar Vou tomar um bicão, filho Eu não sei, galera, onde que faz pra mexer na dificuldade do jogo Olha lá, perfect Mandamos um perfectezinho aqui Olha lá Tá bem fácil por enquanto Ah, não tá mexendo, véi Uh, errei Agora foi só falar que não tava mexendo, tomei um socão, né Beleza, finalizamos aí, fomos promovidos pra nono kill Maravilha, vamos ver quem vai ser a próxima pessoa que vai lutar contra a gente Ah, como eu falei pra vocês, eu jogo desde o Tekken 3 Joguei um pouquinho do Tekken 4 e joguei o Tekken 5 pra Play 2 Ó, Azuka Kazama Mas o 5 foi o que eu mais joguei, eu tive Play 2 Então eu joguei muito tempo do 5 E acho que eu não joguei o Tekken 6 Não lembro de ter jogado o Tekken 6 Agora estamos jogando o Tekken 7 aí O Tekken 7 é maneiríssimo E vamos lá, vamos derrotar a Azuka Kazama Ó, soco embaixo, chutão Vai levantar, vai tomar um bicão Opa Tentou fazer alguma coisa ali, mas não deu muito certo não, né filha Opa Ó, vamos dar um mortal aqui Clássico mortal do Lau Beleza Vamos ver se eu tenho um golpe Porque eu tenho uma parada aqui que prepara umas outras técnicas, tá ligado? Olhei lá O que eu fiz? Ah, ele chuta embaixo Entendi Eu quase que aceitei a Avadora, mano Uh, rapaz Tomou Uh, tomou o outro Beleza, estamos conseguindo dinheiro, cara Vamos poder customizar o nosso Lau depois Eu não gosto muito dessa roupa, cara Eu tinha que ter escolhido a com a calça vermelha Que eu acho que é mais maneiro Com a calça amarela Fica muito jagadão Sei lá, fica esquisito Vamos lá ver quem vai ser o próximo Ah, a Panda, cara Eu tenho muita peninha de bater nela, cara Acho muito pai a bater nela Mas, pra quem não sabe, no Tekken tem dois ursos, né Tem o Kuma, que é um urso pardo Que é apaixonado pela Panda Que é a ursinha de estimação da Xiaoyu Olha lá Come and get some I dare you Olha lá E a Panda tá aí Normalmente ela Os ursos são bem apelões, cara Olha lá, beleza Acertamos Quem sabe jogar de Panda Normalmente joga muito bem, cara O problema é que a hitbox dela é enorme Então, tipo, ela sentada Eu posso acertar ela assim, ó Tá vendo? Ela sentada não Deitada Olha lá, derrotei ela Subiu a arena Ih, moleque Lembrando que os gráficos estão no Ultra Apesar de estarem no... É... em HD, né Mas tá fluindo aqui no Ultra O jogo tá muito bem otimizado, cara O jogo só tinha pra console Se não me engano Não tem nenhum Tekken A não ser o Tekken vs Street Fighter Que seja pra PC Esse é o primeiro Tekken pra PC Se não me engano Derrotamos aí a Panda com facilidade Agora o Heihashi Mishima Mishima Dojo Vamos tentar derrotar ele aí Pode ser complicadinho, né Eu não sei se ele é um dos últimos boss A gente derrotou quantos personagens? Uns 3? 4? Não sei Provavelmente a gente vai perder no último boss, né Porque o último boss é sempre aquele apelo, né, mano Sempre aquele... Aquela OP Aí, ó Mais um... Mais uma fase de promoção Chegou um Jack 5 ali, ó Será que a gente vai ter que voltar contra ele antes? O que ele tava fazendo o Jack 5 ali? Vambora lá Ó Ó Ó Vai tomar, hein Vai tomar, hein Ó Ó Ó Levanta pra você ver Ô, rapaz Ah, fiz merda Tinha que ter atacado embaixo, cara Boa Derrotamos o Heihashi Próxima partida Ai Ô Ô Ô Ô Ô Ah Defendeu Ah, esse aí tá embaixo Que cretino Ih, rapaz Nossa Nossa Isso aí eu não manjo não O louco Me deu um Hadouken ali no final Ih, a Vador aí, ó Pra finalizar Oitavo kill Rapaz O Lau é muito bom, mano Eu gosto muito dele, velho Quem não sabe Pra quem não sabe O Lau é Uh, é o Akuma É verdade Tem um Akuma nesse jogo, mano Akuma É Pra quem não sabe Veio do Street Fighter, né, mano Ele sim Solta Hadouken E Shoryuken E tudo mais, sabe Vamos ver como é que vai ser isso aí, velho Eu espero que a gente se dê bem Mas O Bruce Lee Ele inspirou o Lau, né Pra quem conhece O Bruce Lee É um dos maiores Lutadores E um dos maiores atores de filmes de ação aí, né Que já rolaram E ó o Akuma aí, mano E aí o Bruce Lee Inspirou um monte de personagens Que é o Lau O Liu Kang Do Do Mortal Kombat O Fei Long Do Street Fighter Rapaz, eu tô achando que eu vou tomar um pau Mas vamos lá Eu tenho que ver se ele é rápido, velho Eu começo com um ataque embaixo Olha eu dando dica pra quem Que vão jogar contra mim Caraca Caraca Maldito Um monte de Hadouken Oh Oh Solta Hadouken agora no chão, seu lixo Olha lá Ele tem uma barrinha especial, parece, mano Como que eu consigo essa barrinha especial? Porque eu vi que o Rei Hash, por exemplo Tem a barrinha especial, né Caraca Ai Não Ele é muito rápido Não Nossa Nossa Aê Cagada, mano Conseguimos Olha a minha vida, velho Ganhamos aí do Akuma Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu E parece que é mais pra ganhar a experiência Bom galera, vamos ver aqui se tem uma finalização do Lau, né Normalmente tem as endings Mas parece que eu não consegui não, mano Liberei uns itens de customização ali, ó Consegui um título Mais outro título Consegui outra coisa ali, ó Negócio de vida do Rei Hash Do que parece Outra parada do Rei Hash Bastante dinheiro Mas é isso, galera Bom, o vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram, eu posso começar a trazer a história do jogo Então galera, o vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram, deixa aquele like Se inscreve aí no canal E divulga com seus amigos pra ajudar o canal a crescer Não esqueçam de deixar aí nos comentários Se vocês querem mais pra eu poder trazer a história, beleza? Então é isso, galera Valeu e falou